Qual é o exemplo que nós temos passado? Um exemplo de força? Um exemplo de um homem cheio do Espírito Santo? Ou é um exemplo de tudo que eu não devo fazer? Cadê esse homem exemplar? Qual é o modelo que eu tenho transmitido para a minha casa? Ah não, ainda não casei e tal. Qual é o modelo de homem que você transmite para essa sociedade? Lá na sua empresa? Então a gente vê a falta de referência na verdade. A mulher foi sobrecarregada, o homem omisso, Os valores sendo trocados e muitos de bracinho cruzado apenas assistindo a perda de território. Apenas assistindo a distorção e muitos sem a identidade do Senhor. O que muitos sem a identidade do Senhor fizeram? Ah, é verdade. Eu estou fazendo errado. Eu estou ultrapassado. Eu estou com uma cabeça que não é a correta. Desde quando isso? Desde quando a Bíblia nos ensina isso? Homem exemplar. Porque nós precisamos de exemplos, não é? É isso que nós temos que perseguir, pessoal. Perseguir. Persiga. É a decisão de você dar o passo gradativo, cada dia mais parecido. Cada dia mais parecido com o Senhor. Agressivo na fé, de autoridade, de poder, de unção. Aí eu posso dar um salto de 10 metros. Mas eu dei o primeiro passo. E dei o segundo passo. E dei o terceiro passo. E acima de tudo, eu não retrocedo aqueles passos. Tchau. 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 Tchau.